Será que é possível congelar docinhos tipo brigadeiro se você faz docinhos para vender? Eu sou a Polly e se você ainda não me conhece, eu dou dicas para o seu fácil venda e te ajuda a ganhar dinheiro na sua casa com doces, então seja muito bem-vindo a esse canal. E sim, é possível congelar brigadeiros e no vídeo de hoje eu vou te mostrar exatamente como você faz isso da maneira correta, sem perder a qualidade do seu brigadeiro. Bom, então aqui eu tenho um brigadeiro de leite ninho que eu vou congelar e é muito fácil. Eu forrei um papel filme na minha bancada porque para não ocupar o espaço no meu freezer eu não vou congelar dentro de pote. Então eu coloco o meu brigadeiro aqui. Muito importante falar que o meu brigadeiro está completamente frio já. E aí eu vou envolver ele muito bem com o plástico filme para poder congelar. E quando eu termino de embrulhar o meu brigadeiro, eu coloco uma etiqueta. E na etiqueta tem o sabor, a data que foi feito e a data de validade. Muito importante, não pode deixar de colocar a etiqueta nos produtos que vocês forem congelar. Sobre a validade, os brigadeiros podem ser congelados por até um mês. E o ideal é você usar um freezer para fazer esse congelamento e não o congelador de casa. Porque além do freezer, ele atingiu uma temperatura maior do que o congelador. O seu brigadeiro também não vai estar em contato com outras coisas que estão dentro do congelador comum de casa. Como carnes e frangos e outras coisas que a gente coloca no congelador. E também o freezer, ele é geralmente, ele é aberto com menos frequência do que o congelador doméstico. Que a gente abre muitas vezes ao dia. E abrir muitas vezes ao dia o congelador faz com que o ar que está lá dentro fique sempre se renovando, se misturando com o ar de fora. E isso também diminui a qualidade dos produtos que estão dentro do congelador. Depois de bem embalado e etiquetado, é só levar para o freezer. Na hora de você descongelar o seu brigadeiro, o seu docinho, também é muito fácil. Basta você tirar ele de dentro do seu freezer e colocar na geladeira por volta de umas duas horas. Coloca na geladeira ainda embalado direitinho. Da maneira como você tirar do freezer, você coloca na geladeira por umas duas horas. Ou você pode fazer esse processo de um dia para o outro. Antes de você dormir, você transfere o produto do seu freezer para a geladeira. E no dia seguinte, pela manhã, você começa a trabalhar naquele produto. E depois de fazer esse processo de descongelar, você já pode enrolar o seu brigadeiro normalmente. Passar no granulado e já vender. Mandar para o seu cliente ou sair para vender. Da maneira como você já faz normalmente. Bom, então para não ficar nenhuma dúvida em relação ao congelamento do brigadeiro, eu vou tentar responder todas as perguntas que eu acho que vocês podem ter dúvidas aí assistindo esse vídeo. Então vamos lá. Posso voltar a congelar o brigadeiro depois que ele já foi descongelado? Então não. Você não pode voltar a congelar o brigadeiro depois que ele já foi descongelado. Inclusive, você não deve fazer isso com nenhum alimento. Nem com carnes, nem com frangos, nem com nenhum alimento que vai ao freezer ou ao congelador. Depois que a gente descongela, o ideal é usar tudo e não voltar a congelar novamente. E eu posso congelar o meu brigadeiro já enrolado e com confete? Bom, é lógico, você pode sim congelar o seu brigadeiro já enrolado. Mas o que você tem que pensar é que esse processo vai ocupar muito mais espaço no seu freezer. Já que o ideal é você não empilhar os brigadeiros já enrolados. Porque isso vai fazer com que ele perca forma. Vai ficar um em cima do outro. E aí o que está por cima vai achatar o que está por baixo. Mas você pode sim colocar num tabuleiro, numa bandeja grande. Já todos enrolados um do lado do outro. Passar plástico filme e levar para congelar. Em relação ao confete ou ao granulado. Ou qualquer outra coisa que você vá usar de decoração nesse brigadeiro. Aí eu não aconselho você congelar já decorado. Porque alguns confetes eles vão ficar esbranquiçados. Eles vão perder a forma. Não vai ficar legal. Então o ideal se você quer congelar o brigadeiro já enrolado. Você congela ele enrolado, mas sem o confete. E aí você faz aquele processo de descongelamento. Levando a geladeira. E depois que ele estiver descongelado. Você só passa no confete também. É uma excelente maneira de economizar o seu tempo. E fazer uma produção maior. Bom, então se você trabalha com brigadeiro. Fazendo para vender na rua. Como faça e venda. Ou se você trabalha com docinhos para festas. E pegou uma encomenda muito grande de brigadeiro. E acha que não vai dar conta de fazer tudo em um dia só. Essa é uma dica muito bacana para você. É só você fazer todo o procedimento que eu ensinei nesse vídeo. Que você não vai ter problema algum no congelamento. E no descongelamento dos seus docinhos. E se você quer mais receitas de brigadeiro. Se você quer receitas incríveis de brigadeiro para vender. E aumentar aí o seu cardápio. Aumentar aí a quantidade de produtos que você oferece para o seu cliente. Se diferenciar. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo. O link para uma postila de brigadeiro gourmet. Essa postila está repleta de receitas deliciosas. Está com uma promoção super bacana. Para quem assistir o vídeo aqui do canal. E clicar no link aqui na descrição do vídeo. Então se você quer aproveitar. Para aprender a fazer um monte de receita gostosa de brigadeiro gourmet. E ainda aproveitar essa promoção. É só clicar no link que vai estar aqui na descrição do vídeo. Então vai lá e aproveita. Então meus amores. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo. Se você gostou dessa dica. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Se você ainda não é inscrito. E aproveita também para curtir esse vídeo. Se ficou alguma dúvida. Deixa aqui no comentário. Porque eu respondo todo mundo. E se você também conhece outras maneiras. Tem outras dicas para acrescentar. Também deixa aqui nos comentários. Que a gente vai se ajudando. E fazendo uma comunidade muito bacana. De quem faz faça e venda. Um grande beijo para vocês. E até o próximo vídeo.